Você sabe que agora eu tô me sentindo mais seguro, né, ô combatente? Agora olha só quem tá aqui, só a tropa de elite aqui, ó, do meu lado, ó, ó, olha só. Né, Alana? É Alana, né? É isso? Alana, Isabela, olha o Pedroso. Pedroso, tá tudo bem aí, Pedroso? Pedroso, você tá pronto? Para, em condições de... Pronto pra combater? Você já aprendeu alguma coisa de fogo? Pra apagar fogo, essas coisas? Ainda não. Ainda não, né? Não, ainda? A gente já, mas... Já, eles... Ah, porque acabou de entrar, né? Agora essa tropa de cá, que já tá no camuflado aqui, ó, já sabe mais coisa, né? Conforme vai passando os anos, vai aprendendo. Não é isso? Quem que é o mais antigo aqui? Quem manda mais? É você ou você? Você manda mais? Você fala... Você manda e ele fala assim, senhor, é isso? Não, não precisa? Não tem esse negócio de falar assim, senhor? Eu sou mais velho. É? Entendi. Na terceira turma. Ah, é? E agora, acho que entre a gente não... Não precisa, mas com o instrutor tem que falar. Sim, senhor. E sim, senhora. Algumas coisas. Algumas coisas, né? Entendi. Muito legal, hein? Gostei dessa farda. Onde é que eu quero uma dessa? Como é que eu faço pra ter uma dessa? Uma dos quilômetros. Uma farda, eu quero uma farda dessa. Uma farda. Pra que que serve? É pra guardar dinheiro? Hum? Pra comer o lanche depois ou não? Não sei. Hã? É pra guardar o que quiser, né? O que quiser. Achei bacana o uniforme de vocês. Show de bola, viu? E você é o... Lincoln. Como que é? Lincoln. Lincoln. É o nome de um presidente que foi dos Estados Unidos, não foi? É, nos Estados Unidos teve um presidente com esse nome, sabia? É verdade. É assim. Um...